Fala, Globos! Aqui quem fala é o caso de mais um vídeo dessa vez de Três Pandas. Esse aqui é o primeiro jogo que iniciou toda a saga de Três Pandas. Nós já trouxemos o Três Pandas em Brasil, que foi o primeiro, Três Pandas em Japão o segundo, Três Pandas em Fantásia o terceiro e agora o Três Pandas. E depois o Três Pandas 2, Night. Mas tem mais delongas? Vamos nessa! Só para ler nessa imagem aqui, nós vamos saber que esse aqui é o jogo que é muito bom. De um lado temos piratas e do outro temos indígenas. Vamos lá! A história é que os pandas estavam... Esquece de desligar a minha net, tá brincando. Voltei aqui com a minha net devidamente desligada e vamos lá! A história é que os pandas estavam no habitat de natura deles, aí chegaram piratas com a jaula e os pandas não sabiam o que eram. Aí os piratas mandaram os outros capturarem os pandas, aí capturaram o Big, chacoalharam a árvore que o Slim tava e cortaram a que o... eu falava que o Bob do que o esmaltava e capturaram os pandas, velho, meu Deus! Segundo jogo do Três Pandas que joga, que a gente joga, que tem essa história. Vamos lá! Oi? Eu não entendi. Tá, vamos lá! Clique pra vir! Opa! Entendi! Nossa! Quebrou! Tá, assim a gente pula, nessa setinha assim a gente pula. Tá, vamos lá! Vamos lá! Esse jogo aqui, ele tá bem mais... Como é que chama? Ah, não! Ele tá bem mais... Ai! Ele tá bem mais... Como é que chama? Menos travado! Eu não posso sair da... Como é que chama? Dessa... Desse lugar aqui. Vai, pula! Vamos! Aí, consegui. Eu não posso... Eu não podia sair dali daquela alavanca. Vamos lá! Mesmo jogo tão em HD, a gente... Os outros jogos, se ele tava em HD, eles travavam demais. Esse aqui não tá travando muito. Ele está dormindo. Pegue a chave. Ah, tá. Clicando no Slim, a gente pega a chave. Pim! Pimba! Agora a gente vem e faz isso aqui de novo, ó. Esse jogo aqui, ele... É o primeiro jogo da saga, então eu acho que ele é o mais simples. Vamos lá! Agora sim, a gente pode subir pra ir pra parte externa do navio. Vamos lá! Sobe! Cadê o... O Ismael? Ah, tá aqui de trás do Big. Vamos lá! Ok, o Slim já saiu. Vamos lá! Meu, que pirata que dorme no serviço, hein? Ok! Ai, tem o que não está dormindo. Sério? Ok! E o que que eu tenho que fazer aqui? Ah! Tentar pra ver se eu tenho que subir, mas... E o pirata? Que que eu... Que que... Que que... Ah, tá! Clicando no... 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 Tem que subir aqui, ó. Eita! Sai, 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 sai. Sai daqui, pirata. Ah, agora eu tenho que usar as caixas pra poder... Acertar o pirata, entendeu? Entendi. Toma! Aí, consegui. Derrotei. Olha, um controle remoto. Vamos tentar... Tá, clicando no... Big e a gente sobe. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. A gente... Mexa isso aqui. Opa! Primeiro jogo que introduziu o controle remoto. Ah, entendi, ó. Pegamos! 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 Vamos lá. Agora vamos lá. Esse aqui não tem... É... Como é que chama? As opções. Ele não tem o menu de pausa. Ele só tem as opções assim. Tem o de sair, o de pintar de novo, e o de música e o de som. Vamos lá. Ah! Olha só! Aí, eles saíram de barco. Aí, olha! Uma ilha! Aí, eles viram a ilha e ficaram felizes. Oh, 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 oh! E aqui é onde estamos. Na fase... No nível 2. Não, no mundo 2. A Island Jungle. Nós estávamos no Pirate Ship. Aí, vamos para a Island Jungle. Vamos ver quantos mundos tem? É! Então, dá pra nós ver os mundos que tem, ó. Nós vamos descobrindo na jogatina, né? Enfim. Nós fizemos o... Pirate... Ai, não! É o Pirate Ship. Pirate Ship. Pirate Ship. Eu não sei o que significa Pirate Ship. Pirate Ship. É, né? Tudo faz. Bom, galera. Mas, então, é isso. É isso que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam e compartilham. E até o próximo vídeo de 3 Pandas in... Não, é só 3 Pandas mesmo, vai!